Ah, 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 ah Já te falei que é bacanal, aí vem sentar a chota, depois vem com o cozinho Já te falei que é bacanal, aí vem pra treta chupar o pau de geral Abaixe mama pra poder ficar legal, pode vir sentar nem bota, 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 bota a você do pau Bota, bota, bota a você do pau, bota, bota a você do pau Tu entendeu, não entendeu, eu falei que é bacanal, pode vir com o MC Denny hoje, vai te tacar pau Tu entendeu, não entendeu, eu falei que é bacanal, pode vir com o MC Denny hoje Vai te taca pau Já te falei que é bacanal Vem sentar gachota Depois vem cocozinha Já te falei que é bacanal Vem pra treta chupar o pau de geral Aê DJ Teizinho É putaria nessa porra DJ Teizinho É o brabo de novo Já te falei que é bacanal Vem sentar gachota Depois vem cocozinha Já te falei que é bacanal Vem pra treta chupar o pau de geral Abaixa e mama pra poder ficar legal Pode vim sentar e bota a boba Bota a boba Bota a boba, saido no pau Bota a boba, bota a boba, saido no pau Bota a boba, bota a boba, saido no pau Entendeu ou não entendeu? Eu falei que é bacanal Pode vim com MC performance Complex Eu falei que é bacanal, pode vir com MCDN hoje, vai te tacar pau Já te falei que é bacanal, aí vem sentar o gachota, depois vem o cozinhar Já te falei que é bacanal, aí vem pra treta chupar o pau de geral Aê DJ Teizinho É putaria nessa porra DJ Teizinho É o brabo de novo